Música Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver Palma, palma, mão com a mão E agora um abraço de coração Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ana Belo e hoje eu vim contar mais uma história pra você. Mas antes de começar, deixa me descrever, né? Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos Estou usando uma camiseta lilás e uma jardineira jeans. Ah, eu também estou segurando um violão E eu estou aqui num lugar que tem uma parede no fundo, no fundo com cor de madeira Com vários círculos de tamanhos diferentes Com tecidos com flores coloridas Agora sim, né? Vamos começar? E a nossa história de hoje é o mistério da biblioteca Da autora Sandra Aimone, com ilustrações do estúdio Pandora Seu Geraldo, o avô de Gabi, chegou de manhã dizendo que ia levá-la para passear Vamos, minha neta de ônibus, ao centro da cidade Lá tem uma praça enorme, cheia de árvores, balanços, gongorras Mas antes, vou levar você para conhecer minha biblioteca favorita Gabi desanimou Não gosto de bibliotecas Para todo lado que a gente olha só vê livro e mais livro Que isso, minha querida? As bibliotecas, além de divertidas, são lugares muito importantes Sabe por quê? Porque para muita gente, certos livros têm preços altos demais Mas se as bibliotecas não existissem, como é que essas pessoas poderiam ler e estudar? Gabi ficou pensativa Os dois chegaram ao ponto de ônibus e o avô continuou Os livros são a forma que inventamos para passar todos os nossos conhecimentos De geração para geração Se não fossem eles, muitas coisas importantes estariam esquecidas Além disso, os livros podem contar histórias maravilhosas Trazendo muita emoção e alegria à nossa vida Bom, depois de sentarem no ônibus Seu Geraldo contou à menina que a Biblioteca Nacional Existe no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro E é a maior da América Latina E a oitava maior do mundo Ela foi fundada quando o príncipe regente de Portugal Dom João veio viver no Brasil em 1808 Dom João mandou trazer para o nosso país Os livros da Biblioteca Real Portuguesa É, eram milhares de livros que vieram em várias viagens de navio O avô de Gabi era mesmo apaixonado por livros Estava feliz de levá-la para a biblioteca Quando chegaram, ele disse Vou dar um pulinho no escritório aqui ao lado E já volto para pegar você Gabi concordou, né, o que fazer A biblioteca era grande Muito grande A menina sentou-se em uma cadeira Sem vontade de fazer nada Mas logo ouviu umas vozes esquisitas Que despertaram sua atenção O som parecia vir de trás de umas prateleiras Ela foi olhar E para sua surpresa Viu dois livros conversando Ao pé de uma estante Eles pareciam muito preocupados Comentando o desaparecimento de um livro chamado Montanhas e Picos Ao ver Gabi Um deles se apresentou muito educado Olá, meu nome é Contos de Mistério e o seu Gostaria de nos ajudar a achar um livro perdido Temos certeza de que ele não foi retirado por ninguém Apesar do espanto A menina disse seu nome E concordou em ajudar na busca O livro então avisou Que a partir daquele momento Eles se transportariam para o mundo da imaginação Como por encanto Bem na frente dele Surgiu uma escada Que levava a algum lugar Abaixo do chão Vejam Por aqui se desce ao porão Pode ser que ele esteja lá Disse Contos de Mistério Olhando com atenção Gabi percebeu Que a madeira dos degraus Estava cheia de buracos E alertou Esperem Isso parece trabalho de cupim Essa escada pode se quebrar com o nosso peso O livro Tudo sobre Incentos Foi logo chamado para verificar E confirmou Era cupim mesmo Ai meu Deus Tratar da madeira vai levar tempo Vocês vão ter que recorrer Ao faz de conta para descer Disse o livro Histórias de Fadas Gabi obedeceu Dizendo Faz de conta Que estamos no porão O lugar era muito escuro E Gabi se assustou Correu para a saída Mas no caminho Deu um encontrão Com alguma coisa A menina deu um grito E em seguida Uma luz misteriosa Se acendeu Calma Disse um livro A sua frente Sou a história de Aladim A lâmpada maravilhosa Vim aqui Ajudar A iluminar O local Gabi ficou mais calma E todos começaram a busca Mas não encontraram nada Voltaram a biblioteca E se alguém tiver posto o livro Na estante errada Lembrou Gabi É, pode ser Mas como poderemos olhar As prateleiras mais altas Perguntou Contos de Mistério Eu posso ajudar Disse o livro das dobraduras Ensino vocês a fazer um avião de papel Que pode voar E dar uma olhada em tudo Assim foi feito Mas o aviãozinho também Não encontrou o livro sumido Ai Gabi teve outra ideia Perguntou então A Contos de Mistério E suas histórias policiais Poderiam ajudar Com alguma dica O livro pensou Por alguns minutos Depois disse Bem Normalmente quando alguém desaparece É porque sabe Alguma coisa Que outro personagem Quer esconder Exatamente Afirmou uma voz Trêmula atrás deles Eu confesso Quem falava Era um livro grosso e pesado Chamado Doces e Sobremesas O livro Montanhas e Picos Disse ele É fanático Por lugares altos E vivia querendo me convencer De ir morar Na última Prateleira da estante E qual o problema Disso Que quer saber Gabi Olhe para mim Sou muito pesado Se cair de lá Me esborracho Morro de medo De altura Todos ficaram espantados Com o que acabavam De ouvir Gabi no entanto Explicou Que não havia perigo Não se preocupe Você nunca vai morar Na última Prateleira Meu avô disse Que em uma biblioteca Os livros são dispostos Em ordem alfabética E a prateleira Do D É uma das mais baixinhas Depois de ouvir isso Doces e Sobremesas Se acalmou E decidiu mostrar O lugar Onde havia escondido Montanhas e Picos Ele estava dentro Da gaveta De uma escrivaninha Gabi Tirou de lá E acalmou Explicando Que o livro de receitas Não tinha feito por mal Tudo ficou tranquilo Novamente E depois de conversarem Bastante com a menina Sobre os conhecimentos Que traziam em suas páginas Cada livro Voltou para o seu lugar Minutos depois O avô de Gabi Chegou E perguntou Se ela tinha se divertido Você nem imagina Avô Atendi muita coisa Quer ver? Você quer que eu comece Falando de montanhas De magia De insetos Ou conte uma história De mistério Ah não Primeiro vou ensinar A você Uma receita De bolo de cereja E antes que o avô Pudesse responder Emendou Vô Quando é que a gente Vai voltar aqui? Seu Geraldo Ficou sem entender nada Mas adorou Ver sua neta feliz Com os livros Para fazer o nosso livrinho Você vai precisar De algumas folhas brancas Como essa Tamanho A4 Canetinha Ou lápis de couro Ou giz de cera O que você quiser É... Cola Ou então Grão piador Um dos dois Tesoura Cartolina Pode ser de qualquer cor E essa aqui Eu cortei um pedacinho Um pouco maior Do que a folha A4 E também vai precisar De uma régua Vamos começar? Primeiro Eu vou pegar Essas folhinhas A4 Aqui tem Acho que 3 folhinhas 4 E aí eu vou dobrar Elas ao meio Assim, ó As folhas estão na Estão na vertical, né? Eu vou pegar Essas pontinhas E vou encontrar Nas outras pontinhas Todas juntinhas E aí Tem que apertar Bem Vincar Como a gente fala Sabe? Bem certinho Vincar bastante Você pode até pegar A régua E passar Aliás, pra isso Que a gente tem a régua aqui, ó Passar Pra ela ficar Bem vincadinha mesmo, ó Passei algumas vezes Tá vendo? Certo? Esse aqui vai ser Ah, e esse aqui Vai ser o miolo Vai ser o miolo Do seu livro E esse aqui Esse pedaço De De cartolina Que é uma folha Um pouquinho mais grossa E um pouquinho maior Eu já recortei Pra isso que eu usei A tesoura, né? A tesoura entrou aqui nisso Vai ser a capa Do nosso livro Então ele vai ficar assim, ó E aqui a gente vai fechar Vamos lá encontrar também A outra pontinha Que nem a gente fez Com o miolinho, ó Vou apertar aqui E apertar aqui E, ó Faça a régua Faça a régua Tá bom? E aqui Você tem duas opções Ou você pode colar Esse miolinho aqui Com cola Colando um Um papelzinho Dentro do outro Ou você pode Simplesmente Fechar E grampear Aqui fora Às vezes O nosso grampeador Não é tão potente assim Vamos ver se esse meu Vai conseguir? E aí eu vou fazer Alguns grampinhos, ó Vou botar um aqui Opa! Conseguiu o primeiro Vou fazer Dois Três Quatro Não esquece Desse momento Pedir ajuda Para um adulto, né? Porque o grampeador Pode escorregar E pode machucar Olha, então Nosso livro já está Com formato de livro Viu só? Ele já está aqui Presinho E você vira as páginas Olha que legal Muito legal, né? Você pode fazer Um livro seu E aí Para que você vai usar O lápis de cor E a canetinha? Para você Inventar A sua história E fazer As suas Ilustrações Você também vai ser O ilustrador Desse livro Então Eu vou aqui desenhar Uma menina Olha só Que vai ser a personagem Do meu livro A Gabi Lembra do personagem Do nosso livro? Do mistério Da biblioteca Então eu vou fazer Gabi Você faz do seu jeitinho Tá, gente? Cada um Faz do seu jeito Como achar Mais legal Não tem certo Ou errado Olha só Vou fazer Você capricha Na sua capa Do seu livro E eu vou botar Aqui ela Segurando uma placa Olha só Que ideia boa E aí Vou botar As perninhas Dela aqui As mãozinhas Dela Como se estivessem Segurando Aqui a plaquinha Vou fazer Mais cabelos Bem encaixeados Vou escrever O Miss Pério Da I Li Ó Te Cá Palavra difícil De escrever, hein? E aí Você não esquece De botar Aqui embaixo Quem é O autor Desse livro Você bota Aqui embaixo Vou botar No meu caso Autor Ou autora Ana Belo Você bota O seu nome Como autor E vai escrever Essa historinha Aqui embaixo Aqui dentro Você comenta Como era uma vez Você pode escrever Mas fazer uma história Só Com 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 Ilustrações Você vai fazer Como sua imaginação Quiser Tá bom? Na videoaula De hoje Nós ouvimos A história O mistério Da biblioteca E também Aprendemos A fazer Um livrinho Não deixe De acessar A sala De leitura Virtual No Rio Educa em Casa É pra você Conhecer Muitas outras Histórias Eu espero Que você tenha Se divertido E a gente Se vê No próximo encontro Tchau Tchau